Estou aqui em Brasília, acabando de sair da União Química, vendo a possibilidade de comprar as vacinas para imunizar a nossa população do Tocantins. E às vezes, eu fico muito triste em ver algumas matérias saindo em jornais, o pouco esforço que tem feito a nossa prefeita de Palmas. Mas colocar na mídia, que está colocando 12 leitos de estabilização, é muito pouco para uma capital. Nós estamos aí fazendo um esforço imenso, o governo colocando leitos de UTI, leitos de estabilização, ajudando em todos os sentidos, orientando, organizando, para poder a gente passar dessa fase tão difícil. Vamos melhorar, vamos fazer com que Palmas tenha uma condição melhor, colocar mais leitos, vamos colocar os leitos de UTI, aí sim eu tenho certeza que a prefeita estaria fazendo uma grande coisa. Recurso tem, o que precisa é boa vontade. Obrigado a todos.